Momento Velocidade, oferecimento e carros. Venda seu carro na palma da sua mão, de forma fácil e sem intermediários pelo aplicativo do e-carros. E Toyota Gazoo Racing, pushing the limits for better. Olá, seja bem-vindo à nova temporada do Momento Velocidade, aqui na TV Gazeta. E vamos começar 2023 mostrando a cobertura da grande final da Stock Car em Interlagos. O título ficou com o Rubens Barrichello, que aos 50 anos de idade, bateu um recorde que era de Ingo Hoffman. Em 2002, o alemão conquistou seu décimo segundo e último título aos 49 anos. E eu lembro bem disso, porque foi minha primeira temporada completa como jornalista viajando para todas as 12 etapas da Stock Car. E nessa reportagem especial de hoje, vamos mostrar alguns dos bastidores dessa conquista e destes dois personagens. Em um quadro oferecido pelo Grupo Universal, que tem uma história muito bacana de apoio ao automobilismo. Tanto com as lendas da Stock Car, como o Ingo Hoffman, quanto jovens talentos como o Fefo Barrichello, da F4 Brasil. Que inclusive, ganhou uma das cobertas Interlagos e comemorou o título do pai na Stock Car. Stock Car no Momento Velocidade. Oferecimento Amortex. A solução perfeita quando o assunto é suspensão, direção, transmissão e amortecedores. O domingo da decisão da Stock Car começou com uma lenda acelerando a mais de 200 km por hora na reta de Interlagos. Ingo Hoffman levou os convidados do Grupo Universal para uma volta rápida a bordo do Stock Car com mais de 450 cavalos de potência. E um dos passageiros é neto de um dos grandes rivais de Ingo Hoffman, Nick Jaffone. O avô dele, Zeca Jaffone, disputou vários anos com o Ingo, vitórias e títulos nos primeiros anos da Stock Car. E o Nick falou com exclusividade com o Momento Velocidade. O piloto está acostumado a acelerar a Interlagos, mas de carona com o Ingo Hoffman não é todo dia, né? Não, com certeza não. Dá uma aflição estar do lado por não estar no controle. Dá uma afliçãozinha, eu estava usando o pé bem esquerdo para frear o carro, mas não estava adiantando muito. Mas o Ingo acelerou, eu achei que ele ia estar mais de boa. Cara, acelerou o mesmo carro e eu consigo ver porque meu avô gostava dele. Naquela época era uma tancirrada, era uma rivalidadezinha, mas eu fico feliz de ter andado ao lado do Ingo. Eu não consegui andar do lado do meu avô, mas é legal ver que a velha guarda dá conta do VK. E não foram só os craques das pistas que brilharam em Interlagos. Em dezembro, o Brasil e o mundo estavam em festa e no clima da Copa. E um dos convidados do Grupo Universal foi o Denilson, pentacampeão com a Seleção Brasileira de Futebol em 2002. E é claro que o Ingo Hoffman deu aquele tratamento especial para o nosso craque. Depois de passear a mais de 200 km por hora em um dos circunstâncias, dos circuitos mais lendários do mundo, Denilson também foi conhecer os boxes da Stock Car e da F4 Brasil. Inclusive, num encontro com o Fefo e o Rubens Barrichello. E o papo foi pé quente, viu? O Fefo venceu a corrida em Interlagos naquele fim de semana e o Rubinho conquistou seu segundo título na Stock Car. Depois de uma vitória em Interlagos, ainda a visita do Denilson Show, que fim de semana especial ainda tem o pai brigando pelo título, né? A gente se encontrou no Almeida de Amor, tem um tempo atrás de jogar uma bola e agora eu tô na minha casinha aqui, legal encontrar. A gente tá sempre juntos aí nos principais de semana. Ontem, graças a Deus, a gente conseguiu a vitória e hoje pôr o Cano Velho, que vai entrar no dia a dia. No dia a dia. Rápido. Denilson, e você já deu volta rápida com o Emburroco, vai vir a corrida do Fefo e vai ficar pro Mubinho também, né? E aí, como é que tá a torcida? Poxa, eu sou um privilegiado, porque eu conheci eles lá em Orlando, me trataram com um carinho muito grande lá na casa deles. Quando eu fiquei sabendo da vitória, também fiquei muito feliz, porque é um trabalho, né? Ardo, difícil e tal, e a conquista sempre é muito prazerosa. Com o Serviço do Mubinho deve ter ficado muito feliz de ver o filho também vencendo. E aí você falou, né? Final de semana é extremamente especial pra ele, né? Ganhar a corrida, a minha presença aqui é uma preta que tava aqui junto, mas também vê o pai, né? Tomara que o pai também conquiste aí o título e termine o final de semana aí com a medalha de ouro, né? Legal. Joga bem bola ainda ou não? Mais ou menos. Joga muito. E ele, pai, será que pilota bem? Muito, é craque, velho. É o melhor ponto. Você vê que tá meio trousado, né? Valeu. E com esse encontro de grandes craques das pistas e dos gramados, a gente fecha a cobertura da temporada 2022 da Stock Car. E deixando desde já o nosso agradecimento especial ao Grupo Universal, que é o nosso patrocinador na cobertura da principal categoria do automobilismo brasileiro. Até a próxima! Estocar no Momento Velocidade. Oferecimento Amortex. A solução perfeita quando o assunto é suspensão, direção, transmissão e amortecedores. Momento Velocidade. Oferecimento e Carros. Venda seu carro na palma da sua mão, de forma fácil e sem intermediários pelo aplicativo do eCarros. E Toyota Gazoo Racing. Pushing the limits for better.